Oi gente, bom dia! Olha só que coisa mais linda com esse sol das 6 horas da manhã batendo sobre o mar. Não é lindo? Um bom dia sim, vale a pena! É isso aí gente! Admirem mais um pouco, que é muito lindo mesmo, viu? E eu estou aqui para levar para vocês um pouquinho dessa beleza, espero que vocês gostem, ok? Então, um belo dia para todos nós, homens de bem! Tchau, tchau! Olha como que está lindo isso aqui hoje! Ali temos um pescador, olha lá, jogou a tarrafa. Vamos ver se ele pegou alguma coisa. Pegou algo? Camarão! Como é seu nome? Carlos! Tem problema eu estar te filmando? Não! Não! Você anda aqui mesmo? Oi? Você anda aqui mesmo? Não, não! Minas? Não, a gente viaja pelo Brasil! É carinhosa! Ah! É carinhosa! Isso aí que vem em casa aí dentro da aldeia! Ah! Dia 8 e vem lá! Tem comércio também lá no Rio! Ah, tá! Olha aí um peixinho pequeno! A gente fechou, né? Tá bom! Tá bom então, Carlos, até mais Tudo de bom pra você Pra você também Então é isso Tá muito bonito o dia O mar tá muito bonito, a maré tá baixando Logo ali na frente tem o encontro do rio Mutari com o mar Que eu já mostrei pra vocês Então, a gente vai ficando por aqui É isso aí, gente, até mais Oi, gente Hoje eu vou Vou fazer uma arte aqui Tem dias que eu tô pensando em fazer isso Mas Vou deixando pra lá É uma prateleira Uma prateleira ali pra minha cozinha externa Então Quarenta Vou cortar essa madeira aqui no meio E Vou fazer a prateleira Vamos ver Essa madeirinha Eu pedi pra meu genro fazer Pra botar ali na porta do Na porta do Como é que fala? Ou na entrada do meu quarto Mas só que eu não tô mais usando ela E uma prateleira vai ser muito mais Vai ser muito mais É... Útil Tô ligando aqui no transformador Porque A minha furadeira A minha tico-tico é 110 Vamos lá Cortar A capricha Pronto Cortei Duas prateleiras E agora eu vou Agora eu vou Furar Porque eu vou fazer ela com corda Deixa eu pegar ali a furadeira Vamos ver se essa corda que eu tenho aqui vai dar Vai Tem essa corda aqui Já peguei a broca Vou marcar os lugares E Vamos lá Uai Pronto Furadeira Ok Sobrancelha Ok Barrigão Ok Vamos lá Eita fio Sai daí Sai daí fio Agora eu vou Marcar Os lugares Então eu vou marcar Dois E dois Não Vou botar três Vai ficar melhor Vou botar três Três E três 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 Pronto Vem cá Tu pode vir segurar isso aqui pra mim Pra não ter que pegar um sargento ali Aliás Deixa eu ver o que eu acho Um sargento rápido Pronto Agora vamos Furar Continua gravando? Tá gravando É só isso que você queria meu amor Estou aqui pra serví-la Lixa Lixa é isso aí Cadê a lixa que acabou? Jogou aquela fora? Onde que tava aquela lá? Tem que lembrar agora Eu não joguei não Tava no negócio de material de limpeza Olha lá É só isso que você quer meu amor? Vocês tão ligado né? Perguntou Ah tá gravando Eu nem sabia Oh meu Deus Ai Não achamos lixa de jeito nenhum Então eu vou lixar com lixa de unha Que são os detalhezinhos Então dá pra fazer com lixa de unha Que são os detalhezinhos Que são os detalhezinhos Tá vendo? Quem não tem cão Caçar com gato E deu certo Vamos pro próximo Ai Agora só esse Olha como sai Direitinho Sai tudo Eu tinha tanta lixa Não sei onde pode parar Mas graças a Deus Que deu certo com a lixa Voltando aos velhos tempos Que eu fazia arte Que eu fazia arte Né? Eita que sujeira que eu fiz aqui Agora vamos cortar isso aqui no meio Vamos cortar Está aqui no meio E vamos Essa vai ser Ai vou enfiar isto aqui Vou enfiar o cordão aqui Vou enfiar o cordão aqui O mesmo O mesmo que tem que colocar O mesmo E eu fiz o outro Eu vou fazer Depois eu mostro pra vocês Não fica enorme Aí ó Já coloquei a primeira Prendi um ganchinho aqui na janela Coloquei a primeira E agora E agora eu vou Colocar A segunda Que eu vou botar mais ou menos Nessa altura aqui Vamos lá Eita Eu Eu Queimei aqui E esqueci De apagar o negócio Meu Deus do céu Daqui a pouco Estava tudo pegando fogo E eu sem ver Hein Margarete Eita Não quer apagar não Tem que molhar Pra poder Pronto Apagou Agora vou arrumar A prateleirinha Da minha cozinha Pronto Agora uma cozinha externa Com cara de decente Até já trouxe umas colheres de pau pra cá Pra não ficar pegando Só falta a pia e água É E olha Como ficou bonitinha Ela ficou levemente tortinha Aqui desse lado Porque é difícil Fazer o É difícil Fazer o Os nós certinho Mas tá bom Tá ótimo Botei florzinhas Pra poder ficar Bonito Agora me diga De quem foi a ideia De quem foi a ideia Não sei Diga aí Você fez Você Teve a ideia Mas na realidade a ideia foi minha Você pensou né Isso O que eu sempre Eu sempre falei pra você Eu Antevejo Eu tenho Percepção Extracensorial Mandei Falei Precisa De um negocinho Desenvolta Mentalizar Pronto Tá aí feito Tranquilo Tão vendo né Aí pronto Agora vai ficar Voltando Um lugar Com pia Pra gente ficar Com tudo Organizadinho Agora eu vou tomar Um banho Que eu fiquei suadona Porque já 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 tenho que trabalhar Tomei um banho Vesti a mesma roupa Porque não vou ficar Sujando roupa à toa Esse top aqui Que eu uso a semana inteira Preciso até De outros topzinhos Assim Pra ficar O dia a dia E agora Tô ali Esquentando minha comida Pra almoçar Acho que era essa Uma hora já Almoçar E depois trabalhar Eu gosto de almoçar Umas doze e meia Alguém falou Margarete Manda consertar Esse álcool Que você fica conversando E toda hora ajeitando É gente Mas enquanto eu não conserto Eu tenho que ajeitar Pra não dar agonia Nem em vocês Nem em mim Sim eu gosto de almoçar Doze e meia Porque Dá tempo Tirar um cochil Depois do almoço Eu amo Tirar um cochilinho Depois do almoço Ah desculpa Eu tenho que ficar Arrumando óculos mesmo Quem manda ficar torto Acho que meu rosto É torto Não é possível Deve ser Porque todo óculos meu Fica torto na cara Vou mostrar uma coisa Pra vocês Jujuba Ela tem o dom De se enrolar Como que ela tá aqui Com esse fio todo Pra lá Ela consegue vir aqui E enrolar no meu pé Não gente É impressionante Como ela se enrola em tudo Qual é o caso Jujubinha Que você se enrola em tudo Você comeu Vá comer o restinho Vá Botei ali Vá comer Vá Pra esquentar Deixei só o feijão E o arroz Pra esquentar fora E quilão Diz que vai fazer Uma comida lá Pra ele Só de legumes Mas tá muito lindinha Minha prateleirinha Esse galo Ele é o terror Das galinhas Ele deu uma carreira Numa coitadinha ali Agora Meu Deus do céu Que garanhã A outra já se picou Porque ele fica procurando Uma galinha Pra correr atrás Meu filho Você anda assim Tão a perigo Que não pode ver Uma galinha As bichinhas Ficam com medo De vocês São dois Dois garanhões Aqui nesse quintal Vai o outro correr Olha 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 pra isso Não gente Coitinha Por que que eles Beliscam a bichinha assim Oh meu Deus do céu Em plena luz do dia Coitada da galinha Esses galos Não deixam elas quietas Vocês sabem Por que que eles Dão a beliscada Na cabeça dela Hein Coitadinha Da galinha Vai o outro lá Esses bichos Tudo Não deixa Não meu filho Pelo amor de Deus Deixa a galinha quieta Olha só Vou te contar Meu almoço de hoje Tem rabanete Abóbora Beterraba Batata Cenoura Feijão com arroz Misturado E farofinha Será que tá bom Esse negócio Cinco e meia da tarde O carro estava lotado de pernilongo Então aqui eles colocou inseticida lá dentro E eu aproveitei e vim pra cá esperar o nascer da lua Que é lua cheia hoje Agora ela tá aparecendo Vamos ver Vou botar mais de pertinho Vamos ver ela subindo até aparecer toda Que linda né gente A natureza é um espetáculo Só tá uma pontinha É engraçado que a olho nu Ela é muito mais brilhante Olha só Já já ela tá toda do lado de fora É que tem uma nuvem bem grandona lá Agora vamos dar um zoom nela Perde um pouco a qualidade Demais dá pra ver ó Olha só Que lindona Agora ela já nasceu Precisava de uma máquina boa aqui né Bic Chamei Quilão pra encerrar o vídeo E ele bateu a cabeça no armário Já tava alinhado de sono hein Quilão Mas olha uma coisa bacana Hoje o nosso vídeo começou com o nascer do sol E encerrou com o nascer da lua Tão lindo isso hein Quilão E tu fica aí sofrendo com as batidas E nem pensa na emoção dessa frase Começou com o nascer do sol E acabou com o nascer da lua Começou e acabou com Ah Quilão Vou te tirar Vou te tirar Porque tu vai ficar com essa cara É hein Quilão Vai ficar com essa cara aí de Ai de novo Ai tá Então vamos esquecer Quilão Porque ele só Hoje só tá batendo a cabeça Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Ai desculpa Ai Saúde Eu desliguei o climatizador aqui Pra encerrar o vídeo Tá uma sauna Uma sauna aqui A gente precisa desligar Dá o tchau Quilão Tchau gente Beijo Até amanhã Até amanhã Ai meu Deus Me dou uma raiva Quando aquilo faz essas coisas Beijo gente Tchau Até amanhã Dá tchau direito Quilão Tchau 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 Até amanhã Se Deus quiser